Olha aqui, mãe, eu vi no programa da Fernanda Lima, tá? Que toda mulher é linda e maravilhosa. Já viu a cara da Fernanda Lima? Já viu a cara do marido da Fernanda Lima? Já viu a cara dos filhos da Fernanda Lima? E tu já viu a cara da mãe da Fernanda Lima? Deve ser melhor que a tua, porque a hora que ela olhar pra tua cara, ela desiste essa ideia. Poxa, mãe, todo mundo tem um namorado. Teu nome é todo mundo? Teu nome é todo mundo, Speer? Tá, mãe, mas também tu não confia em mim. Tu vai ver só. Eu ainda vou arrumar um namorado lindo e rico. E cego. Olha só, pera aí. Não, 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 olha só. Dinheiro não é tudo, não. Tem muito homem rico por aí que não tá prestando. É, sabe o que não tá prestando? Tu viver pobre a vida inteira. Isso que não tá prestando. É, só que entre um homem rico e um homem decente, amanhã eu escolho um homem decente. Ah, é? Então se prepara pra ficar esperando ônibus todo dia no final do culto. Eu não vou pro culto. Que que é? Eu não vou pra culto. Deveria, porque tá sem luz. Meu Deus, eu não peço nem saúde. Eu só peço que um filho meu se casa com um homem rico. É só isso, meu Deus. Hallelujah, família! Fala aí, brother. Beleza? Infelizmente, eu não sou esse filho abençoado pra senhora. Mãe, comprou pra mim! Não, isso aí é o aplicativo de transporte do Aladdin. Ah, claro! Rala, rala! Ei, fiquei sabendo que Sarah Jane é bocanhão milionário, mãe. Não pense que eu vou bocanhar milionário, né? Claro que não vai. Quem não gostou de peixe espada, sempre é xoreleite, xoreleite. Ai, ó, eu não sou tua poupança não, eu sou tua filha, brother. É, a única que sabe usar poupança igual a mim é minha filha Sarah de Jane. Mãe, tu já pegou algum homem rico? Claro que eu já peguei homem rico. Já? Mas todo mundo tem um arrependimento na vida, cara. Ah, isso é. Mas não fala isso da Britney, não. Não, não, ela não tá falando da Britney, ela tá falando da redução de mamas, né mãe? Exatamente. Eu tirei 750 de cada peito, né? Tirou. E quem colocou de novo? Não brinca, não. Tu não brinca com isso, não. É. Eu tava com problema de coluna de hérnia. Aí eu tirei e botei no culote. Tá bom? Olha, mas eu não me arrependo, não. Não? Na verdade, o que eu me arrependo foi o Crovis, que era um ex-patrão do Moacir, sabe? É o quê, mãe? O Crovis. Pegava? Eu pegava o Crovis. O Crovis era um bicheiro e ele investia em escolas de samba. Ele investia na... naquela São Cremente. Investia também na Rosas de Ouro. Aí eu larguei ele pra ficar com o Moacir, que já era um bebum e duro. Hoje não é mais. Ele é só bebom, porque duro não se vê. Que escolha cruel, né? Nossa, mas se Deus quiser, eu vou encontrar um Crovis. Gente! Oi, Sá. Oi, tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Qual? Eu encontrei um marido, vou me casar e agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa deve ser o Zezinho, pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ah, é muito discreta. Passa ali no campinho de futebol, os homens fazem a olo, ó. Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja, aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem. Até porque ele é rico. É rico? É rico? Ele é rico. Rico, gente! Mas dá pra ver que ele é rico. Você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Não, tô passando álcool 70. Ai, álcool 70 que passa? Porque o meu piercing genital tá inflamado. Que? Você ainda achou? Tá inflamado. Tu tem piercing, mãe? Você achou o piercing ainda? Antes de ontem eu fui... Eu tinha esquecido que eu tava... Gente, eu não sabia, não. Eu fui ver... Eu tava fazendo depilação, eu tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing, eu falei... Ih, gente, parece um elefante, que na época... Eu era budista, então eu botava elefante de costa pra sair. Aí eu fico... Não era. Porque tava escrito até nome Horinga Kyo. Aí foi... Eta! Mas aí depois que eu vi que não era. Era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu! Meu Deus! Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só o cabinho. Mas eu agora, eu vou fazer a linha romântica... Eu vou ser muito romântica com o meu noivo. Ah, vou ser romântica? Vai ser romântica quando faz despacho com rosa, né? Nossa! Sara, parando série agora! Quando é que tu vai trazer aqui o nosso coelho pra gente conhecer? Vai sair lá? Vai querer ter um irmão pra eu pegar? Já quer desgraçar com a vida do coitado. Ai, credo! Nossa! Olha aqui, olha aqui, prestem atenção. Hoje ele vai vir aqui conhecer vocês, tá? Não vou. Ai, gente... Cala a boca. Aí depois ele vai te pedir a minha mão em casa mesmo. Ai, que legal! Meu Deus! Meu Deus! Não! É esse que é o... Gente, é o Solanjo! Esqueci ele no meu quarto. Tudo bom, querido? Meu Deus, é teu peguete? Tudo bom? Como é que vai, filho? Como é que você tá? Tudo bom, né? Vem, eu vou te levar no bego. Ô, filho, olha aqui. Esse negócio do cavanhá que não machuca no oral. Presta atenção. O que é? Vamos se arrumar porque meu noivo tá chegando. Nossa, tá chegando, vai conhecer isso aqui, vai desistir do noivo. Mãe, mãe, você pode fazer o estrogonofe? Fazer. Estrogonofe é comida de rico. Então, se ele é rico, você manda ele trazer o estrogonofe que eu não vou ficar fazendo estrogonofe pra ninguém. Ô, qual foi? Fala o estrogonofe aí pro macho aí da Sara Jane. Você não vai ficar cozinhando pros homens dos outros? Aí eu vou fazer comida pros homens dos outros, depois quem dá de comida é a Sara, e eu aqui na seca. Pois eu vou lembrar disso, tá, dona Graça? Quando eu estiver rica. Ah... Vou fazer agora esse estrogonofe. Ah, tá. Vou acabar de me arrumar, hein? Vai acabar de se arrumar. É, eu quero saber só dos ingredientes. Eu quero botar champinhão, milho, frango e camarão. Mãe... Eu não sei como te contar. O que que houve? Acabou a cebola. Que isso, cara? Que isso? Se quiser eu posso ir me arrisco, vou lá e compro. Eu não sei o que fazer. Não tem cebola, bro. Não, não tem problema. Para de falecer. Faz uma coisa. Vai lá pra dentro, arruma a cara, porque eu sei que isso demora. Tá. Eu vou lá e comprar cebola, tá bom? Vai comprar cebola? Eu vou lá no bairro do Canário. Obrigada, cara. Viver Canário a tempo. Que bom. O Canário sumiu. Eu não sei dele. Eu vou lá. Eu tô com uma fome. Tem salsichão aqui no bar? É, até tem, mas tem que pagar, viu? Ai, credo. É só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não tem outro jeitinho de pagar, não? Tá pagando mico, não tá achando, não? Mãe... Não tá achando, não, essa falhaçada? O tempo inteiro nesse garoto é o tempo inteiro ralando nele. Porra, respeita o cara, porra! O cara... A porra! Bem patética. Calhaçada, vai. O marido da tua irmã tá chegando daqui a pouco. Ai, meu... Eu vou lá fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai fazer um peeling. Vai, vai, vai fazer um peeling. Vai. Vou usar o teu mel. Vai, vai, porra, porra! A senhora vai dizer também que tá querendo um salsichão, né? Não, eu nem... Eu vim atrás de cebola, mas salsichão me fizer chorar e deixar minha cebola roxa. Cro... Crovis? Meu Deus, eu tô vendo uma miragem, Crovis. Graça! Mas, meu Deus, eu tô vendo uma assombração, mas tu mudou muito, hein? Olha aqui, ó. Tu também mudou, hein? Claro, claro. Eu fiquei mais bonito. Claro, tá mais rico, né? Isso é coisa da crise, né? A crise a gente tem que fazer milagre. É, nossa, se o rico tá fazendo milagre, o pobre com salário mínimo tá fazendo o quê, né? Agora, eu fiquei milionário sabe por quê? Porque o meu jogo do bicho cresceu muito. O teu bicho cresceu? Ah, tá achando graça, né? Chegou a me dar a coceira do mamilo. É, mesmo, meu Deus? Pelo amor de Deus, seu bicho nunca foi de crescer. Não, 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 não. Para com isso. Olha aqui, eu não sou elevador não, porque você aperta o dedo e o bicho sobe. Ah, não é mesmo que teu bicho tá mais pra escada. Soa pra fazer subir, ó. Olha, nada que uma azulzinha não resolva. É, eu não tô podendo comprar azul porque eu tô no vermelho, tá? Sinceramente. Ai, desculpa, Crovis, eu fui um pouco hostil contigo, eu tô um pouco nervosa. Sim. É, eu ando numa situação muito difícil, eu ando meio pra baixo, sabe? É, pelos seus peitos dá pra ver que tu tá bem pra baixo, né? Que grosseiro, hein, Crovis? Eu acho que existe uma coisa de pele tão legal, né? Você ter me trocado pelo Moacir é que não foi legal, não, né? É verdade, a gente faz muita coisa feia na vida, sabe? Eu fiz duas, eu fiz isso e a Brit. A Brit eu não tenho como mudar, né? Porque a minha filha tem que aguentar, agora isso eu posso mudar, eu posso largar o Moacir e pegar você. Ah, mas é muito tarde, muito tarde, chegou tarde demais. É que eu tô comprometido com uma gatona aqui da comunidade. Gato. Olha aqui do cuidado, hein? Que as gatonas da comunidade é tudo biscate, hein? Abre teu olho, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pega aí o meu cartão e o meu telefone pra gente manter a nossa amizade, tá? Tá, vamos manter a amizade, então. Vai, vai, vai. Vamos ver o que rola depois. Eu vou só ali comprar uma cebola, depois eu te passo um fio. Tá, vai, vai, vai. Graças a Deus eu me livrei disso. Ô, ô, rapazinho. Opa! Deixa eu te dizer uma coisa, eu tô procurando a casa da minha noiva. Hã? Você sabe onde é que mora a Sarajani? Mora ali na frente. Aqui? Pô, obrigado. Você tá batendo uma foto. Calma aí, calma aí. Calma aí, mocinha. Calma, calma, você tá vendo? Calma, calma. Calma, calma. Crovis! Calma, mocinha. Entra, 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 entra. Tudo bem? Como é que vai? Nossa vida. Ô, Cravis. Que que você tá fazendo por aqui? Não vai me dizer que você tá correndo atrás da graça. Pô, Deus me livre. Pô, do jeito que ela tá, eu corro é dela. Não, não, peraí, peraí. Me diz uma coisa. Você não quer dizer que tu é que é o pai da Jane? Não, da Sarajani, eu sou padrasto dela. Agora, o pai dela ninguém sabe quem é, né? Ah, bom, é, a graça não mudou nada, não, né? Agora, como é que é sustentar esse chifre e tudo aí? Que que é isso? Vai sustentar uma vaca e não tá reclamando? Não, eu falei nada aqui, eu tô... Não, pelas flores, eu já tô vendo que você ainda é aquele cara galanteador. E pela casa que tu deu pra graça, eu tô vendo que continua sendo aquele perdedor de sempre, né? Olha aqui, Clóvis, eu vou dizer um negócio pra você. Eu jamais daria uma casa dessa pra graça. Eu também entendo, aquela feiura toda, nem eu. Vem, Michael Marrone Jackson. Meu Deus do céu. Gente, que babaca! Eu posso saber por que a senhora está dando mole pro meu marido? Eu quero saber também por que você está dando mole pro marido da Sarajani. É. É. Por quê? É. Eu tô com uma mediunidade fortíssima. E tá encostando em mim o caboclo Manoel Carlos. Que aí faz a gente trocar o marido com a filha, é uma coisa de louca. Tá. Mãe, manda esse caboclo subir. Manda subir porque Manoel Carlos nunca escreveu novela na comunidade, né? Uma coisa eu tenho certeza. Você tem talento, é pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Você é gentileza. Às vezes a gente se engana, né? É. Eu não quero contrariando as visitas, hein? Não sei nada. Que roupa é essa, Sara? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor. É minha roupa, sim. É porque, assim, a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. Roupa que troca de gente aqui. Gente, basta. Chega de conversinha, né? Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Amor! Vem cá, Brite, querido. Cozinha. Cozinha, ó. Cozinha. Um puxadinho pode deixar que eu mostro. Não, não, não. Ô, Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo. Poxa. Pra passar a morar aqui, passando necessidade num barraco barato? Barraco? Ei, pô! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ridículo! A gente tem uma TV de prédio. Não é barato morar aqui não, meu querido. Porque o IPTU que se paga tá cara pra porra. É. E eu não pago um só, não. Eu pago dois, porque a Brite tem IPTU, porque ela larga pra cacete. Eu que... Manda espaço. Ô, Sara, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar. Você viu um vucu-vucu aqui. Mas então, pelo menos, alguma coisa pra beber, né? Suco de pó. É o que tem. Então, não. Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né? De família, pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja, gente. Tá, vamos tirar aqui na geladeira. É a única parte nova que tem. Mara! Mara! Marraia! Vem pra foto, tira! Ô, eu tenho foto. Cadê a câmera? Não, não, não. Checa, checa. Nada disso. Vem cá, vem cá. Não, não. Olha aqui, ó. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então? Porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo? Porque esse daí, ó... Já toma com o teu cara, comenta e compartilha. Então, tá proibida de ter celular. Que aí? Ah, que saco isso. O que é? Você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô sim. Tô feliz até porque, assim... Solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. É, noiva. Ô, Sara, vem ver alguma coisa pra beber, por favor. Pra beber? É noiva ou empregada? Eu tô entendendo. É rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O dom que ele utiliza é que não é adequado. Sim, senhor. E ela fecha. Eu vou dar um veneno. Eu vou dar uma porrada dele, irmão. Eu vou dar uma porrada dele, irmão. Não sabe. Olha! Que que é isso? Você ficou maluca? O que que é isso? Acuai! Peça-me, peça-me! Peça-me, peça-me, peça-me! Single! Chega! Nasceu pra ser pobre, vai morrer pobre. Sempre. Vocês todos. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Respeita! Respeita! Meu Deus! Calma! 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 Eu tô muito nervosa! Não é não! Caraca! Dá um negócio aí pra mulher aí! Não é não! Meu Deus! Tô muito nervosa! Calma! Calma! Tu só fala calma até amanhã, homem da casa não faz porra nenhuma! Fechei a porta! Fechei a porta! Ah, que velho bobo! Eu falei não! Não, eu falei não! O amor de Deus! É por essas e por outras que eu não arrumo ninguém num caso! Não é por essas e por outras, meu amor! É por falta de opção mesmo! Não, gente, mas calma aí! Vamos pensar! Um babaca desse, machista, aqui em casa, machistas não passarão! Não passarão! Não passarão! Não passarão! É isso! Por causa disso... Por causa disso que antes de ótimo eu comprei soro! Para quê? Sororidade! Nossa senhora! Mas a Sarah Jane mostrou que tem valor! É isso! Eu disse não! Não, não! Não, não! É isso! Não, não! Olha aqui! Por isso também vamos fazer um brinde à volta da Sarah Jane pra cá! Vamos pegar um brinde! Chega! Brinde! 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 Tem copo? Brinde! 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 Vai! Vamos brindar! Vamos brindar! Vamos brindar! Vamos brindar! Vamos brindar! Marraia! 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 Como é que... Como é que você entra no meu quarto sem bater na porta, Marraia? Mas você não sabe que horário do almoço é hora sagrada! Meu Deus, irmão! Visão do inferno! Parecia uma briga de ovelhas! Hum! 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 Ai, que horror! Nossa, não é ovelha não! É o velho! Eu não vou admitir, não é velho não! É experiência avantajada! Entendeu? Isauro! Tá pegando coroa? Meu Deus! O nome dele é Escravo Isauro! E aí, tá dando chibatada? Mãe! Eu tô no tronco! Mãe! Ai, eu tô pior! Vem cá, vem cá, vem cá! Com licença, Isauro, sim! E aí, olha só, tá levantando também? Porque se tiver, fala pra dar um papo com o Moacir, né? Mãe, sou eu que levanto! Ah, ô, senhor! O senhor me ouve! Me ouve! Ô, Noé! Vai procurar outra espécie pra tua arca em outro lugar que aqui já tá cheio de viado, bro! A tua sorte que o sapatão não entra na arca, hein? Vambora, senhor, por favor! Onde ela tá levantando meu homem? Não, me incomodou! Ele me incomodou! A razão da minha libida! Ele me desolve ele! Brigadão, hein? Brigadão! Me incomodou! Gente, que palhaçada é essa, hein? O que tá acontecendo, hein? Essa aqui, que tá toda nervosinha que Sonaira foi pra casa dos pais. Acredita! Marraia não deixou Sonaira participar do concurso. Caixa o quê? Quando tu começou a namorar a Sonaira, tu já sabia o cara era modelo? Modelo de biscate! Ai, falei mal da minha amiga! Gente, para, tá? Pelo amor de Deus! Vai lavar a louça, bro! Vai lavar tua louça! Gente, o que é isso? Não manda ele, não! É, não manda! Vai lavar a louça, vai! Eu vou secar, mas ela vai mamar! Tu tá falando o quê da minha esposa, bro? É, ela tá falando que é sua, Daniela? Porra! Tá falando o quê? Para! Para! Tá falando o quê, bro? Pelo amor de Deus! A gente só tem de casa! Pelo amor de Deus! O meu varíde tá salpicando! Pelo amor de Deus, ele tá igual o Sandy Júnior! Tá fazendo turu, turu, turu... Ai, mãe... Mãe! Gente, foi uma coisa na cabeça de vocês, Pra você entender. O que, mãe? Aqui ninguém é pironha. Eu sou. Sou. Sou eu mesmo. Tá. Aham. Então tá marcado. Sou eu mesmo, tá? Mais tarde. Um beijo. Tchau. Olha, eu vou te falar. Esse ramo da corretagem é o dia inteiro eu mostrando o quarto. É, mãe, entra e sai no teu quartinho que já virou um galpão. É, graças a Deus, né, mãe? Tá evoluindo. Ai, ô menina. É, Sarajone. Sarajone, esqueci teu nome. Meu sonho é ser corretora, sabia? Ah, vou te ensinar. Ah, mas quando os homens me veem ao invés de entrar eles só saem, menina. Ah, eu sou expert nessas coisas. Nessa coisa de mostrar quartinho, fundinho. O que que foi, minha Raya? Aqui, ó. Sonaira não atende. Não atende, Sonaira. Não atende. Quero novidade. Ai, repetitiva? Chato. Deixa eu tirar essa mão. Deixa eu tirar essa mão. Não tá fazendo sexo. Tá, não? Tá fazendo balé? Oi, gente! Ai! Nossa, tá bem lindo. Então, pra zero. Ai, dá pra calar a boca aí que eu tô tentando descansar aqui, bro? Tem uma raia? Ei, né? Vai dormir, uma raia, se a mulher dela não tá aí fica chata. Chata. Falta de anabolizante. Shhh. O que é isso? Dinheiro. Tá? Tudo que eu tava guardando pra minha aposentadoria, caso de que se eu depender do governo não vou me aposentar, eu fico guardando. Sim. Tá aqui. Faz minha inscrição. No concurso. Mas é um investimento de alto risco, né? Dinheiro é teu, não sou eu que vou fazer julgamento de valor, né? Boa saca. Ah, dinheiro! Jogou água! É golden shower. Arraia! Tu para de gracêca de que a gente tá me farando do concurso e eu já sei que tu vai cantar no concurso que o Pará me farou. Pra cantar nada. Vai se quem vai te dar dinheiro. Vai pagar quanto? 600 reais. É, vou cantar. Então vai, então vai. Provocando ela mexe, então desce, então desce. Ah, porra, mas é impressionante. Gente, pobre quando não sofre com o canal no dente é por causa do canal da televisão. Aham. Só sofre, nós só sofrem, é inferno. Oi, Graça. Tudo bem, querida? Tá sem TV, né? Ai, eu sei. É tão ruim ficar sem televisão, né, Graça? É, mas é pior receber visita indesejada. Hum, entendi. Mas não é adiante pedir pra comer, hein, que o que tem é pouco, tá? Só tem isso. Isso é pouco? Porra! Tá, mas pode ficar tranquila, não é disso que eu vim falar, não. Eu, na verdade, vim te fazer um convite, assim, super importante, sabe? Pra você ser jurada do concurso. Que concurso? O concurso é do Pará? Como é que você convida alguém pra ser jurado? Mas eu sou dona do estabelecimento, é. O que eu ganho com isso? Se você botar em mim, eu te dou uma parte do dinheiro e você paga a sua TV, resolve o problema. É, mas você ganhar um problema, né, que tu é feia, né? Eu sei. Mas acontece que eu já tenho uma pessoa que vai votar em mim também, que é o Frávio. Aham. Mas só pra garantir, né, querida? Porque eu já vou ganhar um negócio. Agora, cuidado, hein? Só me de você investir um pouco na tua beleza pra gente poder ajudar isso tudo. Agora, a tua sorte é que eu não tô participando desse concurso. Por quê? Porque se eu participo, eu ganho, tá bom, amor? Ah, tá. Ah, tá mesmo. Saiba você que eu já participei de Bailarina do Faustão. Hã? Aham. Aham. Do Faustão? Sim, senhora, amor. Só que eu caí e virou vídeo cacetada. Aham. Aham. Não, mas peraí. E outra coisa... Me conta. Eu quero saber. Eu vou te contar. Porque o Faustão ficou louco em mim. O Faustão? Que quando eu caí, sabe o que ele falou? Ô, louco meu. Não, mas peraí. Boa, amor. Gente. Por favor. Isso é sério? E eu sou de mentir? Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Ué, gente? Tá, tá. Tá bom, graça. Já entendi, querida. Só que eu quero saber só uma coisa. Ah. Você vai aceitar esse trato ou não vai? Ah, fechado o trato. Fechado? Tá fechado. Ai, que coisa boa. Ah, só pedir você passar um batãozinho igual o meu na bochecha, tá? Que cor? Rosa. Rosa? O teu batom não é rosa? Eu não tô falando dessa bochecha, era de baixo. Que maravilha! Parou! 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 Grosso! Joga o microfone, Marraia. Não vou jogar nada a respeito do artista. Joga o microfone, Marraia. Com essa merda. Ô, mãe. Gente. Caraca. Depois de todas essas provas, estamos aqui com as nossas concorrentes para ver a decisão da rainha da comunidade. Pose. Na cadeira. Eu adoro. Não explica. Os jurados já votaram. Já votaram. Faça para ele, é o que maravilha. Tá. Gente, tá. Por favor. Olha, mas antes de a gente saber quem é a grande vencedora, nós vamos fazer uma série de perguntas para as nossas concorrentes, tá? Isso. Concordo. O que é que vocês gostam de fazer nas suas horas vagas? Para e desce! Vai ficar rodando, parece frango assado no forno. E qual a meta de vida de vocês? 100 mil seguidores para dar um upgrade. Muito bem. Entrar para o BBB. Eu estou quase lá já. Boa. Arranjar um homem rico. Arranjar um homem, não precisa ser rico. Estou bem. Agora, atenção, meninas. Qual a parte mais bonita do corpo de vocês? Brity, corre agora, brother. Corre. É a mãe, é uma raiva. Na Brity é o intestino delgado. É! Bora, vamos saber quem é a grande campeã. Ai, a grande campeã. Ai, eu estou na fase. Atenção, atenção. A rainha da comunidade é... A minha noiva, Catilene. Vem cá, meu amor. Parabéns, parabéns. Gente, isso é cegador. Ai, meu amor, eu te amo muito. Olha a coroa, meu amor. Vamos botar essa faixa. Cara, eu mereço. Quero saber que parecida é essa, ô. Eu também, isso. E não fico olhando com essa cara, não quero ver, pra mim é fome. Ah, não é mesmo, porque se fosse, ela não estava gorda assim. Ô, ô, Michael. Tu não votou em mim, não? É claro que eu votei. E você, graça. É, eu votei em você, em nome da tua minha televisão, é lá no caso. Ai, mãe, você votou em mim, mãe, você é traição. Nossa, eu voto em você, sem noção. Mas quem que é esse que não estava aqui? É Jaquelino. Jaquelino Kennedy, tudo bom? Como é que você tá? Fica à vontade, viu? Mamãe tá dizendo, senta aí, querido. Senta aí, senta aí, querido. Não encoste em mim aí, brother. Deixa ele sentar na raia. Deixa ele sentar na raia. Ai, não pode. Você vai sentar de costas, tu não sabe se tem um programa de TV, mas vai botar o cianuca pro Brasil, porra. É ignorante, seriamente. Vai, vai lá, vai. Não, não, ele... Não, eu achei errado, sabe? Ah, desculpa, viu, Jaqui? Não, ele é forte, mas não tem inteligência. Minha mãe é assim, ela não respeita muito bem. Tchau. Uma palhaçada da bicha panqueca da porra. O que é bicha panqueca, gente? Deitou na cama e virou de costas. Ai, tá por fora a coroa. E eu quero ficar falando minha vida aí em cima aqui. Chega. Tá, pelo amor de Deus. Vamos ligar? Liga, mãe. Onde está o controle? Tá aqui, amor. Eu guardo aqui. Gente, tava... Caraca, é dura, cara. Tu é muito mesquinha, né, mulher? Mesquinha, não sou prevenida. Porque se depender de vocês, a conta vai lá pros pícaros. Hoje não tá calor, amor. Não tá calor. Não, não tá calor, não. Aqui só tá perdendo pra Teresina e pro inferno. Eu vou pegar gelo lá no puxadinho. Que gelo é esse? Tá com frigobar lá em cima? Não, tem espelho no teto, tem cama redonda, tem um polidense no meio, tem pétalas de rosa. Pô, olha como é que tu fala comigo aí, Marraia. Tu não tá falando com as amigas não, hein, porra? Pega ela, mãe. Ai... Menina chega aqui e fala... Fala aí, tia. Qual é a beleza, tia? Que isso? O que é que ela fala, mãe? Como é que ela fala? Fala aí, tia. Beleza? 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 Porra, ela gosta de negócio que ela nem tem, porra. Sinceramente. Sai, espera aí. Sai que eu quero deitar. Ai, mãe, eu só refrescar um pouco. Para, tô vendo teus óculos. Para, para. Para, 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 para. Você até... Nossa, eu não. Meu, hein. Ah, porra. Me deixa aqui, eu quero refrescar a chaminé. Ai, mãe. Por que chaminé? É por onde passa o presente. Ela tá demais, né? Ai, mãe. Que absurdo. Ô, mãe. Daqui a pouco eu vou lá mostrar o playground para um cliente novo. Cuidado, hein? Tá sem tomar banho, trapa, trapa, fica inapropriado, hein? É verdade. Ô, 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 mãe. Nossa, tá cuidando. O que que foi, pede? Eu tomei banho, tá? É geral. Olha aqui. É que, assim, eu tô meio falida. A senhora tem como me prestar um dinheiro? Porque é dano que você recebe, né, mãe? Então era pra tu tá rica, né? A resposta é N.A.C.U.L.I.U. Não. Você não sabe nem falar aqui. Vai, vai, vai. Tu não tá falando com a tua amiga, não, hein? Tu não tá falando com a tua amiga, não, hein? Tu não tá falando com a tua amiga, não, hein, porra? Olha, nada a ver acabar a água hoje. Justo hoje que tem um encontro com o boy. Ih, tá pegando um homem? Outro? Eu tô preocupado porque sem água eu não posso fazer o chuveirinho. Sem chuveirinho eu saio toda soja. Deus me livre. Eu gosto de estar sempre prevenida, sabe? Ah, isso aí eu combino contigo. Ah, é? Eu gosto de ser prevenida. Toda vez que eu vou sair, eu vou lá no banheiro e faço chuveirinho. Mas aí eu me dou conta que eu não tô saindo com ninguém, volto pro banheiro e ficarei só no chuveirinho. Ai, gente, vocês são meus filhos mesmo. Mas eu já não uso chuveirinho porque já me acostumei, né? Agora eu guardo a ducha mesmo. Não, eu guardo aquela pressão mesmo, sabe? Nossa senhora! Só água pegando na bochechona? Eu vou improvisar aqui mesmo e vou sair de qualquer... Ah, Maico, caralho! Família! Família! Que bom! Oi, gracinha! Posso saber onde é que você tá? Eu tava no bar do Canário. Mentira, Carti, que a gente acabamos dividirá e o Canário falou que você não passou lá. Pai, é. Agora explica pra nós esse cabeirinho molhado aí. É. Que cabelo molhado? O teu. É suor, suor. Tá com esse calor. É suor. Com esse cheiro de shampoo? Ceramida, ponta-dupla, cabelos quimicamente testados. Ah, eu não quero... Não quero conversa. Não quero papo. Pô, só me chateia, cara. Olha, parabéns pela tua confiança, hein? Tu acha mesmo que meu pai não tem coragem de te trair? Não, eu não acho que uma mulher tem condição de pegar ele. Tá, bicho, tchau. Ai, ai, ai! Fala, moacir, meu velho amigo, irmão, camarada. Vem cá, meu compadre. Vem cá, olha só. Eu tenho uma branquinha pra te oferecer. E aproveita, hein? Que é por conta da casa. Oh, meu amigo canário. Infelizmente, eu não posso. Eu não posso porque eu tenho um compromisso agora. É mesmo? Um compromisso. Não vou poder, não vou poder. Moacir, tu tá recusando bebida de graça. Que compromisso é esse, Brandon? Um compromisso, Marraia. Eu vou pra uma entrevista, uma entrevista. Entrevista de emprego domingo. É uma entrevista pro Fantástico, tá? Agora, dá licença que eu vou... É rápido. Eu tô atrasado. Dá licença, cara. Tá bom. Eu tô atrasado, tá bom? Até já. Ai, meu Deus. Falei que ele tá estranho. Eu vou seguir o Moacir. Vizinha nova, todo mundo tá ligado. Só que ninguém sabe ainda se ela já tem namorada. Será que tem em geral? Quer saber? Tem gente casando dinheiro fazendo rolão. Olha lá. O marido da Josiane saindo agora. E mal sabe ela, coitada. Que o marido adora sair com travesti. Gente, que homem moderno. Gente! A filha da Graciane. Essa, minha filha, chegou agora e disse pra mãe que tá chegando da igreja. Chegou do baile. Eu já vi muito isso. Ah, para, Brite. Pô, mãe. Caraca, que banho demorado. Ah, olha, foi horrível. Sabia, filho. Olha, consegui levantar uma crosta. Aí eu peguei a pedra pume, né? Ralei, 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 ralei. Agora tô outra. Tá limpa, né? Não, ralada mesmo. Você pegou a minha pedra pumes? Claro. Não tinha ducha. Pobre tem que adaptar. Por quê? Aqui a vista boa, né? Ih, deve ver tudo, né? Graça do céu, minha filha. Olha quem tá saindo da casa da Josilene. Não é o mocinho? Olha lá. Meu pai. Meu Deus do céu, mocinho. Mãe. Mãe, mãe. Você tá te traindo. Acabei de ver ele na casa da Josilene lá. Ficou lá a tardinha toda, Brás. A tarde toda? Mas não dá nem uma rapidinha. Mãe, olha aqui. Pelo jeito, o problema do mocinho é com a senhora, tá? Eu vou ter que cometer um crime de onda. Eu vou matar os dois. Não, não. Olha, graça, eu te avisei. Eu venho te falando há muito tempo. Você não quis me ouvir, mulher. A minha vontade era mandar mensagem pra essa mulher chamando de vagabunda pra baixo. Sabe por que eu não faço isso? Eu sei, porque a senhora é empoderada. A senhora é uma mulher que se sente linda. Uma mulher bem resolvida. Uma mulher segura. É. Não, é porque eu não tenho crédito. Mas não deu chateada. Porque, assim, se a Josilene fosse uma mulher bonita, mas não é. Josilene é uma mulher que é aquela mulher cone, que é grande em cima, fina e embaixo. Aí não tem bunda, a bunda é gaveta pra dentro, a bunda assim. Os dentes é encavalados, os cabelos todos esgrenhados. Ah, né? Meu Deus, parece que tá descrevendo uma mulher que eu conheço. Eu também. Ó, não queria me meter, não, mas eu vi a Dona Marlinha entrando lá também. Gente, pelo amor de Deus, Dona Marlinha tem 90 anos, andando na dor. Vocês tão fazendo piada numa situação que eu tô vivendo? Desculpa. Chateada, cara. Eu me dediquei tanto pra esse homem, sabe? Ah, ó, mãe, para de caô, que tu dedicou. Foi um monte de chifre pro meu pai, tá? Mas não fui eu. Você sabe que eu tenho mediunidade. E tem dia que me encosta a entidade da vagabunda. Gente, mas essa entidade baixa dia sim, dia não. O que foi? 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 É! O que foi? Eu briguei semana passada com ele, porque ele falou que ia chegar nove horas em casa e chegou às seis. Mas você brigava por causa disso? Porque quando ele chegou, eu tava saindo com o Jorge do meu quarto. E o que tu falou pra ele, mãe? Que era o meu professor de inglês. Gente! Eu falei, what's your name? Aí ele falou, my name is Jorge. Jorge? Jorge Foreman. Foreman? Eu vou pedir a divórcio pra Mocê, tá? Porque a sorte que o Jorge não é professor de inglês, ele é advogado. Mas tá difícil de entender. É difícil mesmo. Eu vou aproveitar, vou pro cartório com ele e vou assinar minhas papeladas todas. Eu não choro mais um vale de lágrimas pelo Mocê. Mãe, na verdade, na verdade, tu não chorou, né? Tu ficou... Mas lágrima, quer lágrima, não escorreu. Não, eu vou no México. Eu tô com problema no meu canal lacrimal. Ah, isso é sério, mãe. Família, família querida, eu amo você. Posso saber? Posso saber? Olha aqui. Eu quero de volta todo o dinheiro que eu gastei pra botar as gotas de perfume na minha virilha. Eu quero o dinheiro que eu gastei pra gastar o gelo lubrificante. Eu quero o dinheiro que eu gastei pra comprar as tuas azulzinhas pra conseguir subir. Para, porra! Porra! Tá irritante? O filho da Marília Mendonça tá se contorçando na barriga, pô. Se traumatiza mais. Eu sei, eu sei. Caraca, moacir! Garoteou legal, hein? Garoteou. Pô, podia ser fazer igual o homem na maciota, sacou? Fazer direitinho o negócio que nem eu faço, mas não. Eu acho que é só o homem que sabe. Só o homem que sabe fazer. É, machutota. É isso mesmo, tá? Eu também sei fazer. A mulher também sabe fazer. E é isso que eu... E vou te falar, pra botar a merda no ventilador, vamos colocar, tá bom? Porque eu fiquei com o crebinho mototáxi. Eu peguei sim o Reginaldo, motorista do sub. Eu peguei também o Sr. Osvaldo, motorista da vó, não peguei. Porque ele falou que tinha um passeio pra Muriqui. Meu Deus do céu, gente. Isso é muita reveração pra um dia... Não, 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 não. Eu não tô me sentindo bem, acho que eu vou assistir, mas... Brint, vai! Ajuda ela! Brint, olha aqui! Meu Deus, eu sou horrível! Respira. Não era eu nesse esferno. Era, era. É. Deus, assustadora. Calma, calma, calma. E a gente pensando que o pau dessa barraca tava caído, hein? Graça, graça, graça. Que absurdo. Isso é um absurdo. É isso. É a mensagem que você recebe algo. Não, 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 não. Sete sujinha. Não, deixa eu ver. Meu Deus, que... O que é isso? É a foto da... É a foto da Juscelene. Lê aqui pra mamãe, que mamãe tá sem óculos. Mãe, tá na hora de aprender a ler, né? Eu sei ler, querido. Só que eu tô nervosa, meu olho fica desfibrilando. Adorei a transa. Calma, calma. Tá na tua cara, moçinha. Tá na tua cara, moçinha. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Nessa mensagem que você tá vendo aí, a Juscelene, ela quis dizer que adorou a tranca. Tranca. A gente tava jogando baralho. Tá possuído. Não é? Vem meter essa agora de forretor ortográfica. Pode ser. Porra, meu irmão. Calma, calma. Calma, calma. Tô dizendo a verdade. Tô falando a verdade, cara. A Juscelene, ela não sabe escrever nada. Não escreve mesmo. Eu até, eu tava tentando esconder de vocês. Mas agora que vocês descobriram, aí eu vou escancarar, eu vou falar mesmo. Ai, meu Deus. Eu tô jogando baralho todos os dias. Pai, pelo amor de Deus, vai ficar viciado em jogo também. O vício não me pega, não. Tu bebe todo dia 30 anos, mas não pega mesmo. Ah, para de palhaçada, moçinha. Adquirir um dinheiro, tu não adquire, né? Seu puto velho. Agora, então, você vai me falar. Essas historinhas que você tá contando aí. Fala agora que eu quero ver. Fala. Eram historinhas. Ai, moça, e você acredita em tudo que eu falo? Ai, que velho bobo. Oh, hello. Porrada! Porrada! Pera aí, mãe. Para com isso. Para com isso. Eu te falei. Isso não é fora de aviso, não é o que eu te falei. Amarrar é igual traça. Ver mulher de saia, ela traça. Tá bom? Vale a sábio. Quer parar com isso, brother? Ela tá aí de bobeira porque acha que eu não vou trabalhar até tarde, meu irmão. Mas é claro. Essa semana mesmo trabalhou até tarde, três vezes. Chegou em casa, três da manhã, cheia de marca de batom. Aí depois falou que ia pro futebol. Chegou com uma calcinha dentro do bolso. Aí depois falou, ah, não perdi minha aliança porque eu não podia usar no trabalho. Caramba, brother. Tu é minha mãe? Isso mesmo. Eu sei que foi. Você me avisou. Tem que jogar o armário pra ela. E vou te falar mais. Se tem animal aqui, não é traça, não. É aranha nova, hein? Sacanagem comigo, viu? Sacanagem comigo. Sacanagem. Sacanagem. É sacanagem. É sacanagem mesmo com a sua, Naira. Tu quer ver o conselho? Não se mete, mãe. Eu vou te dar. Chifre é igual consórcio. Uma hora tu é contemplado. Ô, Naira, deixa eu explicar, senhora. Chama ela aí. Não adianta, Naira. Você tem que ter calma. Explicar a traição é igual salário mínimo. Não serve pra porra nenhuma. Tem que conversar suave e delicada. Porque ela tá fazendo menina, a menina tem que cortar. Você é vagabunda. Seu amor de Deus, eu não vai escorrer. Sou Naira. Eu não tô escutando chifre, meu irmão. Eu sei que chifre dói, eu não ia fazer isso com licença. Dói, dói mesmo. Mas se colocar com jeitinho, vai. Deixa eu falar. Olha só, eu vou levar tudo da nossa casa. Não, isso tu não vai levar, não. Tudo tu não vai levar, não. Que o ventilador de teto é meu. Aquele colchão de mola que entreprou fui eu. Aliás, só com calor por causa da tua bunda. É verdade. Olha só, tu quase... Cara, não tem problema. Eu não ligo pra ver como tem. Tachada. Ah, eu tô passando mal, gente. Tô com gravidez. Tô com gravidez de risco. Quebrou o bachacarão. Ah, eu tô com gravidez de risco. Eu tô com risco de parir agora, pelo amor de Deus. Tu tá grávida, só que eu não te convê, né, Aurélio? Tá passando mal? Tá passando mal. Tá passando mal. Mãe, tá passando mal. Não, já olhei pro Frávio e melhorei na hora. Meu Deus do céu, gente. Eu vou ficar até aqui pelo barco. Eu tô com uma fome, sabe? Quer comer alguma coisa aí? Come aí. Não, eu queria ser comida mesmo. Mãe, é? Mãe, que que é? Eu falei alto. Eu vejo o Frávio na coceira do meu mamilo. Porra, que eu não gostei. E aí, tudo bem? Posso ajudar alguma coisa? Olá, tudo bem, Frávio? E aí, tudo bem? Quer tomar uma porrada na tua cara? Ai, cuidado. Para, para. Pelo amor de Deus, uma raia. Ele pediu, né? Tu não mexe com a minha mulher não, hein, Bruno? Não fiz nada não, né? Não, pelo amor de Deus. Tchau, eu vou embora. Ela tá indo embora. Eu queria ser solícito. Sonaira, você não me merece, viu? Eu não te mereço, mas eu te quero pra caraca, Aurélio. Sonaira! Sonaira não tem coração, cara. Caraca, mãe, eu sou homem-formiga. Ele é o Hulk, cara. Eu não tenho condição. Sonaira! Meu Deus do céu. Sonaira! Tu é a batata doce que falta na minha marmita, bro. Cretina. Cretina. Que porra, mãe, e agora? Agora você vai fazer igual eu faço com o Maci. Você vai negar essa traição até o último dia. E vou te falar, eu vou lá dentro, hein? Mas eu volto, porque eu sou igual o bumerangue do Insta. E quando eu voltar, eu vou fazer uma live contigo e no ao vivo a minha chubaca pega fogo. Que noxo! Ai, homem, tá doendo demais. Eu tô sofrendo, bro. Ah, normal. Brasileiro, se tem uma coisa que brasileiro faz, é sofrer. É. Por isso que eu sou brasileiro. Eu não desisto nunca, meu irmão. É, não desiste mesmo, né? Porque o brasileiro não desiste mesmo. Os brasileiros acham até que vão conseguir se aposentar. Nunca na minha vida que ia jogar um corpinho desse fora. Mas já que a Marraia jogou, né? Fazer o quê? Pra você ver, né, Faradio? Toda natural. Toda perfeita. Natural de onde? Natural. Que se pegar uma agulha, a fura vira o bonecão do posto. Olha, Sonaira! Olha! Sinceramente, né? Tu querendo me trair, né, Faradio? Olha, peraí, para, para, que é a sua filha que traiu ela. E você que estava me traindo. Que aí? Como é que é? Olha aqui, eu vou falar um negócio pra você, Faradio. Quem se mistura com os porco, farelo come. E se tu subir desamontanha e não conseguir desacompanhar o porco, é porque ele é quadrúpede. Isso aí é um ditado popularzinho, né? Não, isso é Mateus, versículo 7. É isso que eu tenho pra te dizer. Quer saber? O quê? O meu avô é dar uma voltinha com a Sonaira pra tentar alimentar algo. Vai fazer o quê, meu irmão? Tá mexendo na gaveta da minha cômoda? Gaveta não, que isso aí não é cômoda não, que isso é um armário, né? Isso é um armário duplex, hein? Porra, é o duplex eu vou dar na tua cara, brother. Pará, pará. Eu não vou me mexer, porque eu acho brigar por mulher coisa patética. Tu vai ficar com o fravo na minha frente mesmo, Solaira? Porra, você me traiu. Não vou ficar com o fravo porra nenhuma, homem. Ah, não vai mesmo. Porra. Tá brigando por causa de homem? Eu me descontrolei. Eu vou dar na tua cara, brother. Para, para. Vem. O que eu vou dar na tua cara? Vem. Vem aqui, vem. Não fiz nada. Eu ainda não fiz nada. Calma. Pera aí. Vou dar na tua cara. Para, para pra raiar. Pelo amor de Deus, pra raiar. Para. Que louca. Fica aqui, frávio. Aduque. Aduque. Para. Um homem desse a gente só bate se ele pedir, cara. Pelo amor, tu quer apanhar? Não, não. Apanhar por quê? Sei. Mas entre quatro paredes, né, frávio? Vale tudo. É, vale tudo. Vale tudo. Eu arranquei teu saco com a minha boca aqui. Eu sou capaz de botar o dente aí, dona. Vem aqui, meu irmão. Tu é capaz de botar o dente no... Vem aqui. Que delícia, mano. Cara, que vai fazer isso não. Que é injustiça, brigar. O negócio de chutar saco. Porque você está saindo na vantagem que tu não tem. É isso mesmo. Solaira. Solaira, tu é meu bombom, braga. Meu bombom trufado. Meu bombom com whey. Você me traiu. Eu vou embora. Mas, Solaira, que é isso? Adeus. Adeus, não. Adeus, não. Adeus. Tchau. Tchau, Flávio. Volta depois. Adeus, não. Adeus, não. Solaira. Caladeado. Maia, combinou uma fermata colcheia. Ai, eu estou sem ela aqui. Ela só dá o réu, Maia. Sem dó. Já vai. Tá, vamos lá. É assim, então. Tenho dó. Dó. Hilariei. Hilariei. Tá. Vai. A primeira vez que eu te beijei. Beijei. No céu da cidade de Neon. Neon. Pulei nos teus braços, me joguei. Me joguei. Voei. 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 Não está dando, não, mano. Gente, pelo amor de Deus, porra. Porra. Meu Deus. Realmente. Porra. Que susto. Meu Deus. Meu Deus, mas o Belo está se contorcendo no túmulo. O Belo morreu? Morreu, não. O Belo morreu? Não, não morreu, mas continuar se cantando assim é isso que vai acontecer. Ai, morreu. Tô tentando dormir, sinceramente. Ai, eu não liguei o ar-condicionado, ai você não consegue dormir por causa do calor. Ai, você liga o ar-condicionado, ai você não consegue dormir porque sai que a conta de lua vai ser o cara pra cacete, ai vocês começam a cantar a porra. Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe. É, mãe. É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe. Que cacete? Nem tem cacete? Quem tem cacete é Maico e não usa. Ah, tudo tocado. Como eu sabe, que a lei tá do meu lado. Ah, tá. Gente, acordaram o Frave aí. Acordaram o Frave aí. Parulho, é esse aí, gente? Não te interessa. Eu quero dormir. Eu quero dormir. Lá, Lá. Lá, Lá. Tu também não canta corra nenhuma, hein? Quero dormir. Pra me ajudar. Pra te ajudar. Não, ajudar desse jeito. Eu vi. Eu vi. Eu também fiquei muito nervosa, Frave. Ai, põe a mão no meu coração. Vai aqui. Não, o coração é aqui. Aqui em cima. Não, é aqui em cima. Vai pra direita. Não, não. Para com isso. Para. Ele tá... Olha, sente o tuc-tuc. Pegar uma agunha pra senhora, então. Calma aí. Pega uma agunha pra você. Vai, pega uma agunha pra você. Vai, tá muito nervosa. Ai, tô muito nervosa. Deixa eu ajudar na agunha. Frave. Ai, pelo amor de Deus. Gente, ó filha. Vai atrás do teu sonho, viu? Você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só uma agunha aqui, eu tô. Ai, obrigada. Eu tô nervosa. Eu fiquei excitada de vocês. Dá pouco. Vai cair, vai cair. Peraí, gente. É pro santo. É o caboclo da cachoeira. Filha, olha, cara, vai atrás da tua mulher, vai. Corre atrás dela, corre o teu sonho, a tua felicidade, o teu amor. É importante isso. Ah, eu ouve tua mãe. Não tô falando contigo, hein? Vai, cara. Sonora, ela é apaixonada por você. Não para de falar em você, moleque. Não para. Não para de falar em você, cara. A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor. O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha, tem que ir atrás. É? Porque ele nefrou, ele nefrou, mas pode ser mato. Vai, mulher. Vai, vai atrás da tua pepecona. A gente vai. Eu vou lá no quartinho. Peraí, não. Ela tem que cantar ainda, vai. Ela tem que cantar ainda. Carreira! É de prazer, o seu Janinho, essa tu conhece. Contigo ao teu lado eu vou voar. Está bem claro que a última vez que eu comi estrogonofe nessa casa, eu ainda era virgem. Nossa, mas foi na Eco 99, não? Eu não como frango, ó. Depois que inventaram esse caminhão do ovo, que quatro dúzia está dez real, meu Deus do céu, eu só como carne quando eu morro na minha língua. Estão batendo na porta. Alguém pode virar a ver, por favor? Eu estou exaustada. Eu estou organizando as moedas. Ah, eu estou cansada. Não vou. Eu também não vou, não. Olha, eu não fiquei sem bola. Ah, Geralda, tudo bom? Oi, tudo bom? Oi. É impressionante, né? Falou de fome que a miséria aparece. Gracinha, eu queria te pedir uma coisa. Se veio pedir xicrinha de farinha, querida, o camarim da chuva, tá? Cadiquei a coisa, está preta aqui. Aqui, ó, Geralda, nem adianta pedir estrogonofe não, porque está contado, senão vai dar até briga, hein? Posso te unhar, pegar no teu blúcio, são três cubinhos de frango para cada um e eu já deixei bem claro que a cloaca é minha. Gente, mas quanta agressividade. Eu só estou querendo saber o preço do gás, gente. Ué, não estava falando agora em é mesmo? Ah, não sei o quê, não sei o quê lá, que eu tenho medo do parar. Ué, eu tenho medo mesmo. Olha aqui, ó, o preço do entregador que arrumei é quatro vezes. Dá para comprar quatro bujões de gás com o valor que o para paga, tá? Ah, então, graça. Oi. Vem cá, querida. Passa o contato para mim? Não, não senta, não mandei te sentar a vaca. Ah, é? Contato eu não vou te passar, eu posso te revender. Mãe! Ô, mãe, por amor de Deus, ainda agora ia mesmo tu farore o negócio e tu farou que tu não ia mais pedir botijão de gás fora da comunidade. Quando eu tive o primeiro filho, eu falei só até um filho, estou com 13. Meu Deus! Ô, mãe, já não basta você trazer o botijão de fora, ainda quer fazer um comércio aqui dentro de casa? Cara, eu sou pobre, eu não sou burra. Mas você acha que vai ficar rica vendendo botijão de gás, mãe? De botijão em bantijão, a galinha enche o rabo. Ih, ó. Aqui, ó, falando em rabo. Vou comer o rabo. Ah, me leva, me leva. Eu não estou falando desse tipo de rabo concubina. Eu estou falando do rabo que fica no caldinho de feijão, vou comer lá na Suelen antes do ramo. Morro de medo, isso aí. Cuida aí do meu fogão. Tá, cuida. Agora ela devia botar a mulher com os peitos no fogão. O que foi? Nada, Marraia. Eu não estou falando nada. Nada, nada. Essa mulher dela não faz porra nenhuma. Vai, Marraia. Aí que vai vir bantar. É, vai bantar. Eu acho massa... Gato TV. Gato Fone. Gato Internet. Só está faltando aí a taxa de comércio e o gato luz. Ó, lembrando, as duas taxas já tiveram reajuste. Reajuste em gato? Ah, pelo amor de Deus, tem a sua paciência, vai. Ô, Suelen, me vê outra cerveja aí e um caldinho de feijão. Põe o rabo? Eu queria dizer se eu ponho o rabo no caldinho. Bota o rabo, bota. Bota caldinho de piranha também. Esse tem. É bom pra misturar. Tem caldinho de piranha, cara. Tá legal, bota, bota. Tá, eu já vou. Aqui, ô, para. O botijão lá de casa já acabou. Essa tua mercadoria aí parece o meu salário, não dura metade do mês. Pô, Marraia, o gato acabou, me fala, eu trago outro. Mas desse jeito a gente vai ter que comprar em outro lugar o botijão, né, pra cozinhar, né, bro? Por quê? Tá caro? Tá. Aí tu vai ter que cozinhar num outro lugar. No céu, tá? Ai, Marraia, querida, vou te dizer uma coisa. Desculpa, mas vou ficar te devendo o rabo. É, querida, não tem como fazer o caldinho, eu tô sem gás. Pô, Suelen, acabou o gás, me fala e eu trago pra tu, velho. Acontece que o teu preço tá uma facada. Melhor facada de que é tiro, né? É verdade, sim. Eu vou dizer uma coisa, viu? Morar aqui nesse morro tá tudo ficando muito caro. Vale muito mais a pena e morar em Copacabana. O problema é que tu não arruma uma trouxa pra te bancar lá, né? O que você tá querendo dizer? Porque eu só tô com um canário por amor. Amor é o dinheiro dele, né? Olha aqui, se tu quiser, eu venho no gás pra tu, tá? Acabaram os seus problemas. Ué? Mas você também entrou pro crime? Até que eu tinha vontade, sabia? De matar as pessoas. Mas por enquanto só tô vendendo o gás mesmo, crondestinamente. Bom, então o que parece é que você não tem amor à sua vida, né? Não, eu tenho amor ao meu bolso. Porque é o meu bolso que vai arrumar o amor da minha vida. Tá bom? Entendi, eu penso assim também, né? Eu sei, eu sei que pensa. Tá bom, então faz o seguinte, me vê dois. Ok. Vai dar merda, hein? Ô, Bri, só não tem chapinhão. Ah, coroa aí, claro. Olha aqui, eu fui lá, entreguei o gás lá pra Suelen e ela ainda não me pagou. Se eu chegar naquela mulher, eu vou esculachar ela, hein? Meu Deus do céu, mãe, você tá falando igualzinho o Pará. Eu tô puta. Eu vou chegar e vou comprar-lhe um ferro. Mãe, pelo amor de Deus, ferro não. Desarme-se. Desarme-se. Você é idiota, eu tô falando ferro de passar roupa que eu tô com a roupa toda amarrotada. Você é ignorante, ô porra? Eu tô morrendo... Eu tô morrendo de medo do Pará aparecer aqui, de repente, e descobri que esse botijão não é dele. E não é mesmo, ô porra? Quem comprou foi esse com o meu dinheiro, porra? Ai, meu Deus! Que louco! Um abraço. Meu crush. Esqueci você lá dentro do quarto, desculpa. Letício. Opa, Letício, sabatello. Parece meu pai, mas é minha mãe, tá? Onde é que tu vai? Eu tô indo lá acertar essas coisas com a Suelha, aquela vaca. Nossa, mãe tá... E aí, cadê meu dinheiro? E aí, cadê meu dinheiro? Nossa. Toma aqui. Odeio dever dinheiro pra pobre. Ô, mãe! Tô preocupada contigo, hein, brother. Daqui a pouco vai aparecer no Fantástico, lá com voz de robô. É a primeira vez que eu comprei botijão, eu não sabia que eu tava... Caraca, cara, cuida da tua vida, brother. Que isso, irmão? Eu faço da minha vida o que eu vou entender, brother. Ai, 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 ai. Eu faço da minha vida o que o Farazinho mandava. Aê, Sueli! Tá na mão aí, ô? Ih, pode levar, querido. Não tô mais precisando disso, vaza. Como assim? Tu vai cozinhar como? Com cu. Ô, ô! O que é isso? Com cuentro. Cuentro! É um tempero que ela gosta. Não, eu não vou cozinhar, não. Eu virei religiosa. Eu estou em jejum. Ah, mas eu não tô em jejum. Eu vou comer um estrogonofe. Com a sua licença, senhor... Bem, menininho. E aí, Sueli! Que? Como é que tu esquentou o caldinho aí se tu tá sem gás? Forno a lenha. Ah. A minha mãe veio do Nordeste. Ele me ensinou a cozinhar no forno a lenha. Tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui, viu? Mas eu vou descobrir. Ô, Sueli, traga minhas chinelas. Eu vou pegar o painho. Pegar a chinelinha do painho. Depois sente aqui. Uh, uh. Eu dou uma sentadinha. Tô indo lá com a sua licença. Vai lá toda. E vai. Tá na honra de matar a fome, pessoal. Ele tá na mesa. Que maravilha, Cro. Ô, Maicon, pelo visto, a gente vamos ter estrogonofe de manhã e de tarde e de noite. É mesmo. Eu vou colocar. Você come tudo, tá, amor? Ei, não vai comer, não. O que é isso, mãe? Não, o que é isso? Já comeu o que tinha pra comer. Ai, que vergonha. Pior que nem... Comeu, comeu. Negócio de tomar bomba, broxa. Malu, desculpa. Eu vou... Depois eu mando uma quentinha pra você. Daí eu levo lá, tá? E aí, valeu? E aí, beleza? Que isso, Vin Diesel? Tchau, lindo. Eu vou dar uma reação aqui agora, The Rock? Mãe, a Marraia tava seduzindo o meu homem. Pô, me respeita, hein, brother. Respeita, brother. Tá maluco? O que é isso aqui? Essa casa aqui tá cheia de gás, hein, brother. Tem o puxadinho também, que tá uma mulher feita pra cacete. Eu gosto. Gente, pelo amor de Deus, eu para. É o parar. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Gente... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Calma aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, pelo amor. Oi. Mas eu vou? Gente, eu vou dar o olhar. Eu vou fazer a pose da quebrada pra receber ele. Sou eu. Não, não, não. Fica calma, é Geralda de novo. Palhaça, Geralda. Ai, eu nunca fiquei tão feliz em te ver, Geralda. Gente, tá tudo bem? Tudo bem, tudo. Então, tudo. Oi, Gracinha. Eu tava escondido na toda pilastra. Eu tô te vendo. Gente, eu vim aqui pra pegar o meu gás, não? Ah, é? Que ótimo. Então o gás tá aqui, tá bom? Tá. Deixa eu dar o gás. Qual desses aqui? Tá aqui, ó. Pode pegar o gás. Aí você me dá... Aqui tá o gás. Cadê? Por quê? O dinheiro. Ah, eu só vou poder te pagar no final do mês, querida. Ah, é? Então o gás fica no final do mês também. Olha, Gracinha, então eu também posso esquecer e dizer pro Pará que estão vendendo aqui. Tá bom. Pode levar o gás. Aí depois você me dá o dinheiro, tá bom, filha? Tá. Tá bom. Tá bem. Mas eu preciso que alguém me ajude, né? Uma raia? Não, já carrego a sonora direto já. Maicon? Ih, eu tirei o siso. Brite. Corona ruim. Ah, leva a Rolando. Leva a Rolando. Ah, é? Deixa eu parar pra ver. Ficou como? Vamo, vou te ajudar. Ih, faço questão. É. Olha, é tão demais. Você deixou a parte mais pesada pra mim, hein, Gracia? É, é tão, tão vendendo botijão aqui na comunidade. Tão... Tão vendendo. Tão nada. Mas eu... Eu vou descobrir logo, logo isso aqui. Não vai gostar... Palhaçada é essa aqui, hein? A gente tá dançando machista. É. Mas dança do machista tem um homem e... Não, querida. Agora tem as mulheres empoderadas. Tem a nova versão. É a dança do machista. Uh! É a dança do machista. Uh! É sem homem, no meio, só duas mulheres. Tá dançando. Isso aí já é influência da Marraia? Não, não. Tô sabendo que tem gente aqui que tá vendendo gás ilegalmente na comunidade. Vocês estão sabendo de alguma coisa? Não. Eu não gosto de apontar o dedo pra ninguém que você aponta pra uma pessoa, vem três pra você e um pra Deus. Mas pra mim é a Soele que vende as coisas no morro, né? Olha, vou te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu sou, e todo mundo aqui sabe, inclusive o canário, é que eu sou honesta. Quando eu descobrir, tu já sabe, né? Eu sou honesta. Sobe, que é que eu vou te dar. Pelo amor de Deus. Sobe, sobe. Pelo amor de Deus. Vai, deixa, deixa lá. Eu vou esconder aqui. Graça, pelo amor de Deus. Que loucura é essa? Olha o tamanho do problema que você tá causando. Amor, o problema maior é ser pobre. O resto é só erro. É verdade. Tá, Alzira vai querer sete. Da mesma cor. Para que é no dinheiro. Quero é caroteira pra caralho. É no dinheiro, tá, Alzira. Tá, fofa. Que espaço é esse? Que isso aqui já tá sem validade já. Aqui, ó, mãe. Tem uma fila aí fora, todo mundo querendo botijão, bro. Tá bom. Tá, depois você resolve isso. Beijo. Anota. Anota aí, ó. Anota o nome dos pessoal. Quero saber quem é. Tá. Porque se alguém me delatar, eu faço uma comba. É no caso a mim. Mãe, é hoje que tu morre. Olha aqui. Vai fazer o seguinte. A revista vai recepcionar, que é boa de receber. Tá, concordo. Aí o sapatão vai fazer cálculo, que é boa da escola. E eu, mãe? Tu vai se esconder.